Bota a bunda pra mexer que eu boto pra aturar Bota a bunda pra mexer que eu boto pra aturar O WM chama a lama e as gêmeas na canção Vai paralisar com o bundão no chão Vai paralisar com o bundão no chão Eu paraliso com o bundão no chão No escuro da sua inveja a minha luz é neon Vai paralisar com o bundão no chão Vai para, vai para, vai para, para, vai para By WM bebê é o tom bonitinha É ser bruta, não é ser bruta não Chama as amigas pra afrontar Bota a bunda pra mexer que eu boto pra aturar Bota a bunda pra mexer que eu boto pra aturar Bota a bunda pra mexer que eu boto pra aturar Bota a bunda pra mexer que eu boto pra aturar O WM chama Loma e a gêmea Zacação Vai paralisar com bunda no chão Vai paralisar com bunda no chão Eu paraliso com bunda no chão No escuro da sua inveja a minha lisa é nenhum Vai paralisar com bunda no chão Vai para, vai, para, vai, para, 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 para Abri o WM bebê eu tô bonitinha Loma cê bruxa É cê bruxa, não é cê bruxa não Vai, escamorra, eu tô fuleira